O Catecismo da Igreja Católica é mais do que um livro, é um guia essencial para viver a fé cristã de forma autêntica. Quer saber o que ele realmente ensina e como usá-lo no seu dia a dia? Vem comigo. E aí, pessoal? Hoje vamos falar sobre o Catecismo. Se você quer entender melhor sua fé ou precisa de respostas para aquelas perguntas difíceis, o Catecismo é o seu manual. O Catecismo da Igreja Católica é um compêndio que reúne os principais ensinamentos da fé católica. Ele foi organizado para esclarecer, ensinar e guiar os fiéis em todos os aspectos da doutrina cristã. Aqui você encontra respostas sobre os sacramentos, os mandamentos, a vida de oração e muito mais. O Catecismo é dividido em quatro partes principais. Credo, o que acreditamos, tudo sobre Deus, Jesus Cristo e o Espírito Santo. Sacramentos, os rituais que fortalecem nossa fé. Mandamentos, como devemos viver de acordo com os ensinamentos de Cristo. Oração, a importância da vida de oração e como nos conectar com Deus. Essas partes mostram como a fé católica é aplicada em cada área da nossa vida. Então, como usar o Catecismo? É simples. Estude com calma. Não é para ler tudo de uma vez. Vá aos poucos, capítulo por capítulo. Use como referência. Sempre que tiver dúvidas sobre a fé, consulte o Catecismo. Participe de grupos de estudo. Trocar ideias com outros pode enriquecer muito a sua compreensão. O Catecismo é como um mapa da fé. Use-o como um guia para se aprofundar no que você acredita e para viver sua fé de forma mais plena. Curtiu? Não esquece de curtir o vídeo e se inscrever no canal. Até a próxima! Legenda Adriana Zanotto